Excelência. Fiz esse entróito, senhores senadores e senadoras, apenas para dizer que o Brasil não está imune a essa crise de natureza mundial, singular, que jamais tivemos na história da humanidade. A nossa economia, evidentemente, ela está uma economia sólida. As nossas bases econômicas são sólidas, com políticas macroeconômicas corretas e com grandes reservas internacionais. Mas isto não nos torna imunes e justamente faz parte da nossa visão pública de Estado estarmos todos aqui pensando, não nas coisas menores, mas realmente nesse espaço comum que faz com que os homens públicos possam ter a compreensão dos problemas de Estado. Por isso, eu estou nesta tribuna. E para ver como essa responsabilidade não tem sido somente preocupação de um governo, ela tem sido a preocupação de vários dos nossos governos. Quero dar um exemplo. Será que o presidente Lula queria vetar a extinção do fator previdenciário? Não, jamais. Mas ele o fez com coragem. Por quê? Se não o fizesse, era um sinal internacional que ele estava dando da frouxidão em relação a manter a estabilidade fiscal. da mesma maneira, agiu o presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele criou a DRU. E eu quero dizer aqui o que escreveu a esse respeito o economista Raul Veloso, que era um assessor principal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele disse, fui eu, a expressão dele, dita aos jornais, fui eu quem desenvolveu a ideia de um mecanismo de desvinculação de receitas chamado, à época, de fundo de estabilização. Apresentei-o ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que a defendeu perante o Executivo e o Congresso. Continuou. Ele, assim, teve instrumentos para enfrentar a crise da mudança do câmbio variável, do câmbio fixo para o câmbio livre. Ele, assim, teve instrumentos para superar a crise econômica que ele também viveu e que o Brasil atravessou naqueles tempos. E agora, nós não podemos jamais deixar de ter esse instrumento nas mãos do nosso governo, porque seria uma indicação ao mundo inteiro de que o Brasil está realmente começando a afrouxar nos controles fiscais rígidos que têm sido seguidos. Foi assim com o presidente Fernando Henrique, foi assim com o presidente Lula e está sendo assim com a presidente Dilma. Então, este assunto não é um assunto partidário. Este assunto não é um assunto para dividir ninguém. Nós não podemos fazer aquilo que fez a classe política americana, que ficou com a pior classe política do mundo, quando se teve de discutir o teto da dívida orçamentária e eles se dividiram numa política que só resultou na desmoralização dos Estados Unidos, ele resultou na sua desclassificação, ganhando um mais depois de três A's absoluto e ofereceu para o mundo um péssimo exemplo. Portanto, nós que no Brasil, e eu sempre assisti ao longo do tempo, nos momentos difíceis, esta classe política nunca falhou ao Brasil. Ela sempre teve compreensão daquilo que é a luta política e aquilo que é o interesse nacional. Este é um dos problemas que representa o interesse nacional. A DRU, portanto, é uma vacina que nós estamos tomando, vacina que foi usada por Fernando Henrique, vacina que foi usada pelo Lula, vacina que foi usada pela Dilma. E não podemos nós tirar da mão da presidente um instrumento pelo qual ela vai assegurar a continuidade da estabilidade nacional. Muito obrigado.